Eu estou aqui com Nina Maziotti, do Renaissance São Paulo Hotel, que vai nos falar um pouco sobre suas viagens aos países árabes. Tudo bem, Nina? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nina, quais países você visitou e qual foi o objetivo dessa viagem? Na realidade, eu fui para Emirados Árabes, para duas cidades, para Dubai e Abu Dhabi. O objetivo, na realidade, foi fazer relações comerciais. Eu fui viajar a negócio e participar de uma feira de turismo, para desenvolver um pouco mais o lado de turismo entre esses países, com os nossos destinos aqui no Brasil, São Paulo, principalmente, onde a gente tem o Renaissance São Paulo Hotel, e com o Rio de Janeiro, onde a gente tem o nosso hotel, que é o JW Merit, do Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. Você pode nos contar um pouco sobre as redes hoteleiras árabes? Olha, eu infelizmente não tive muita oportunidade de conhecer as redes hoteleiras árabes lá. Nós temos, nós da Merit, a gente tem vários hotéis. Eu tive a experiência de ficar no JW Merit Marquise, de Dubai, que são 1.600 apartamentos. O que é bacana é toda a arquitetura, serviço, modernidade, mas eu não tive muita experiência das redes lá. Eu posso te dizer o que a gente tem de serviço para receber esse público aqui no Renaissance São Paulo Hotel, que é um público que tem uma cultura super interessante e umas particularidades quando viaja, não só a trabalho, mas quando a turismo também. Exemplo, agora essa época de junho, julho e agosto é a época de férias. É muito quente em Dubai, né? Muito quente nesse destino. Então, eles viajam muito em família, então eles precisam sempre de uma hospedagem para toda a família. E a gente, no Renaissance São Paulo Hotel, também sempre busca ter a comida halal, mediante solicitação, canais árabes, árabes, jornais específicos com notícias desses destinos, ter essa analisação para a Meca, para os países, são todos com as religiões muçulmanas. Então, eles têm essa tradição e essa cultura com a oração constante, toda sexta-feira. Então, são detalhes que são muito importantes para essa cultura. Nina, vocês costumam receber muitos hóspedes árabes no Brasil? E quais são as expectativas de vocês para os próximos anos? Eu acho que os países árabes, ainda mais agora com esses voos diretos que as companhias aéreas têm de Quatar, com Quatar Airlines saindo de Doha direto para São Paulo. A Emirates voa de Dubai diariamente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A Etihad Airways, acho que começa a voar a partir de junho, saindo de Abu Dhabi. Eu acredito que essa demanda deva aumentar. Eu acredito que, e a Câmara Árabe pode, inclusive, reforçar isso com mais propriedade, deva existir relações comerciais ainda mais fortes entre esses países. Em relação ao turismo, com a Copa do Mundo vindo ano que vem, 2014, e as Olimpíadas, eu acredito que seja um grande incentivo para essa demanda aumentar cada vez mais. Esses países são apaixonados por futebol. O Brasil é um país que é fantástico para futebol. Então, eu acredito que essa demanda realmente aumente. E se a gente unir forças, órgãos públicos e privados, né? Se a gente unir essas iniciativas e trabalhar melhor esses mercados, eu acredito que essa demanda possa realmente crescer cada vez mais para o nosso país, né? Não só São Paulo, para o país como um todo. Muito obrigada pela sua entrevista, Nina. Obrigada a você.